Seu motorista toque o carro Me tire deste lugar Me leve, ó bom motorista Pro outro lado de lá Não vou cortar o meu cabelo, não Só pra dar o que falar Eu não sou um gato de Ipanema Sou um vizinho do Caraná A vida pra mim na cidade grande Tá difícil pra danar A gente que nasceu no mato No mato tem que morar No mato a gente se adianta Tudo que se planta tá Quero voltar pra minha terra Pro norte do Caraná Seu motorista toque o carro Me tire deste lugar Me leve, ó bom motorista Pro outro lado de lá Não vou cortar o meu cabelo, não Só pra dar o que falar Eu não sou um gato de Ipanema Sou um vizinho do Paraná Eu não sou um gato de Ipanema Sou vizinho do Paraná Eu não sou um gato de Ipanema Do mar Eu não sou um gato de Ipanema O mar, o mar aqui O mar, o mar aqui Gosto daqui Do sertão, desses postos de ferro Que temo em subir Dos barulhos estranhos Gosto daqui Do careta que diz que não vai, que pode cair Dos barulhos estranhos Quero pra serra ser gente, ser fera Quero ser bicho do mato, do mato O mar, o mar aqui Do mato O mar, o mar aqui Do mato Cuma, Cuma, Cuma Cuma, Cuma Cuma, Cuma Cuma, Cuma 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 Cuma